A minha pique vai ser o Axan, o Rize, o Aim e o Watson. Como é que um gajo vai dizer Axan e Watson? Por acaso temos aqui um problema de nicks. Ninguém quer trocar de nick, caralho. Foda-se, isso vai ser uma chatice. Watson! O Axan! Foda-se, é igual. Vocês não podem jogar no mesmo time. Caralho, caralho. Ah, e mais uns... Ah pá, Rize! Foda-se, a sério, caralho. Estás ali no canto. É a pita-o-comboy, caralho. É tal coisa, pá. Eu... Onde foi o Coisa que ficou com a skill? Ai, vou levar uma sleep. Ai, estás aqui. Onde é que tu vais? Aquilo é o quê? As pessoas já me estão a assustar com bots e tudo. Eu sabia que o Fox andava aqui. Vamos lá. Fui fixe, meu. Obrigado pela donation. Obrigado pelos 5 euros. Estive a ver o Moraes um bocadinho. Ainda vi um vídeo da Miss Mushrooms. Vomitei, não é? A ver. E depois tive que limpar o teclado e não sei o quê. Trocar de roupa. Tchau, tchau. 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 Assim só, tipo, na primeira ronda. Pá. Foda-se, puto. Nasci mesmo para jogar a esta merda. A melhor... A que eu gostei mais foi... Friendly... Friendly... Family Friendly... Contute. Family Friendly Contute. E o Moraes não disse nada. Family Friendly Contute. Ei, oh puto. Isto é para o YouTube, meu. Edita essa merda. Não é? Tipo, o pessoal é mesmo preguiçoso, meu. Mas é que o pessoal pensa que fazer dinheiro no YouTube é fácil, né? Que o pessoal nem sequer se dá o trabalho de editar as merdas. Family Friendly Contute. Foda-se. Livre o André Alonso. Vem para isto. Uuuuh. Vai. Caramba. Que nojo! Foda-se. Deixa-lá o B. Onde é que... Foda-se mano. Eu quando trocar esta merda. Eu juro, meu. Eu vou pegar na puta do router. Ok, meu. Eu vou entregar-lhes o router e vou lhes dizer. Epá, metam esta merda no cu. Percebem? Epá. Metam esta merda no cu. Porque é mesmo... Tipo, é incompreensível como é que esta merda pode ser tão mal, meu. Tipo, é mesmo um nojo, meu. Já o facto de eles não levarem a fibra até casa já é uma nojice, né? Bem, o Ant gosta. Gosta do wireless e o caralho do foda. É que pariu. Se já tenho o router novo... Para quê? Para... Porque sou vlogger? Para fazer uma coisa no... No... Para... Para ter mais... Mais velocidade no... No... No telemóvel? É isso? É para isso que serve o router novo da... Não é? Quatro vezes mais wireless. Quem é que joga com wireless? É um puto atrasado mental, não é? Foda-se. Ah, melhor velocidade. Ah, mas é. A cena é a estabilidade da ligação. Não vais jogar com wireless. É isso. Se tivés problemas mentais, olhem para isto. Foda-se, meu. Puto de nojo, meu. Conector a puxar. Ah, não. Está no Conector adentro. Matei balcony. Estão no site. Um tiro e um cabelo. Foda-se. Para caralho que não consigo mexer-me, meu. Voltei para trás, pá. A sério, puto. Estou a correr para a frente e voltei para trás, mano. A sério. Opa, não entendo, pá. Filha da puta de internet. De um caralho que a foda, mano. Um deles tem é a do Juan. Acho eu. Ah. In the world? Ooooooh. Oh. Mas que coisa mais linda. Mataste os cinco, pá. Sim. Também. Mandaram-se. Sim. Não, não, não. Suicidaram-se bem. Ok. Não, não. Eu não preciso, estou dentro do B por exemplo concentrado. Estou sempre no caralho. Estou a conectes. Vou uma lajarra para vocês. Eu plástico-me aí. Sim senhor. Fizeste o ace. A raposa foi loco. Estão a matar aqui para toda? Não é nem. Está no meio. Pimba, pimba. Estão a sair rampa. É fudido o Fox. Para ti? Matei? Está do cego, filho. Dei tiro no outro. Está outro. No próximo. Está outro, aqui no meio. Estou contigo já. Estou a dar uma fuga, não é? Vem jogar a Daxan. Resultou ou não? Queres mais? Eu dou-te mais, eu dou-te mais. Calma. Vai o avelha a picar. Muéu, muéu. Está também para ir dois outros. Tem que ir no meio. Bem! Ainda bem, puto. Ainda bem que tem um mouse bug. Não tem que ir no meio. 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 Passou o smoke. E voltou para trás. Vai matar todos. Oh caralho, desfoda-me. A sério. Brincar com o ovo. É, brinca com esse. Põe-te a brincar com esse. Estou a brincar. Puta que pariu. A sorte é que ele me deu de vida. Ah não, está ali uma sorte do caralho. Dá arma, dá arma. Estou a meter para o cheque. Vejam-me a smoke. Flashou. Foda-se. E fura depois das flashes. Caralho. Que puta de CS mais nojento. Para a base. Base T. Mete as flashes e depois fura as paredes. Opa, a cabeça. Meu, a minha questão é simples. Como é que eles flasham para entrar? Para fazer retake e depois furam as paredes. Pá, não interessa. Não me percebo. Não entendo. É o meu correito. Foda-se. É CS 200QI. Que é do género. Não me percebo um caralho o que é que estou aqui a fazer. E depois pronto. Cod Barras. Cod Barras. Um jogador de code. Ou é código de barras. Deve ser código de barras. Não deixando o euro. Boa noite. Passam uns seis meses desde que dei sub. Mas não tenho tempo do meu dia para acompanhar a stream às horas. Aqui a mesma ocorre. Por isso. Acho que não compensa continuar o sub. Não quero que penses que não acompanhe. Porque vejo os vídeos do Rapture. Abraço. Portanto. Tu vês o meu content. No Youtube. Tarde. Fora do canal que me dá rentabilização a mim. Correto. Em content que é feito aqui. Correto. Portanto. E achas que tipo. Não deves dar apoio. Porque vês num vídeo de um gajo que faz os highlights. Ou os reacts. Ele quase que já não faz highlights. Porque os highlights da Margarida já. Os highlights da Margarida pronto. Não dá para competir com aquilo. Em termos de. Em termos de assiduidade. E de organização. E da maneira como ela. Como ela. Faz o tamanho dos clips. E o caralho. Pá. Fica. Fica ao teu critério. Ok puto. Fica ao teu critério. Pode ser que algum dia. Chegue um gajo aí ao pé de ti. E te peça para trabalhar de borda para ele. Jogos. Ó lá. Estás a ver esses jogos aí. Melhor a WP do Faralhão City. Vai devagarinho. Que ainda somos muito novos. Hum. Jogos. Faralhão City. Pá. Se calhar estás a falar a sério puto. Estou-te sincero. Não é? Se calhar estás a falar a sério puto. Porque no Faralhão. Se calhar és meu Madalupe. Eu também sou o melhor jogador de descense do meu prédio. Já não é mau caralho. Aqui no meu prédio. Foda-se. É 15 a 0 toda a gente. É só ovelhas e o caralho. Boa. Chaves a piscina. Vais amanhã em Penis. Gostava de te conhecer. Maninho. Amanhã vou fazer uma coisa que se chama. Não sei se tu sabes o que é que é. Chama-se. Vida Privada. Encomendei este bicho. Acer Predator XB321HK. Porque preciso de um 4K para o meu trabalho. Só tenho pena que seja de 60 Hz. Achas que é muito pior para CS e PUBG do que 144 Hz? Nunca experimentei nenhum. Continuação de bom trabalho. Mano. Eu estou a tomar uma decisão. Mr. John. Que é uma decisão simples. Que é. Se vou pesquisar. Para saber o preço dessa merda. Mas eu acho que vou. Ok? Eu vou pesquisar. Quanto é que custa? Isto foda-se. Vocês matam-me do coração. É que esta stream está aqui todos os dias. Mr. John. É que se eu me tivesse maldado ontem. Oh caralho. Mas o que é que tu estás a fazer? Precisas de um 4K. Compras um 4K com 144 Hz. Caralho. Foda-se. Acer. Predator. Como é que é? XB321. HK. Ai quando eu viro o preço. Quanto custa? Acer por acaso costuma ser barato. Porque também não é nada especial. Não é? Não é? E agora meus putos. Como é que a gente ajuda este jovem? 900 euros de monitor. E o Tui. Foda-se. Eu lembro-me da capa do Tui. Sabes quando é que eu soube que ia dar merda ao Tui? Esparta. Quando a gente comprou o Tui. O gajo sai no aeroporto. Não é? O gajo sai no aeroporto. Meto dois fiches à frente da câmera e diz assim. Eu sou uma espécie. Sou uma espécie de Edson. Olha. Eu estou a ver a puta do telejornal. Jogando um novo e o caralho. Chega lá o Tui. O Tui e o caralho. E eu. Pronto. Jogando um novo. O Tui. Um brasileiro. Magrinho e não sei quê. Sou uma espécie de Edson. E eu. Foda-se. Pronto. Está tudo fudido. Este não pega. Acabou. Acabou. Está tudo fudido. Uma espécie de Edson. Isso não existe mano. Isso não existe mano. Nem podes chegar aqui a Lisboa. Nem. É o mesmo que chegar aqui. Eu sou mais ou menos um Rui Costa. Foda-se. Mas é para o caralho. Eu sou tipo o Luís Figo. Sou tipo um Jardel. Sim. Sim. Isto já prometeu. Promete imenso. Promete. Promete. Logo. Um gajo chega aí. Ah eu sou tipo um Jardel. És és. Claro. Um gajo que não sabe mexer. Que não sabe estar. Que não sabe fazer um caralho. E que marca 75 golos todos os anos. E o caralho. É uma espécie de coisa. Está bem. É isso. Foda-se homem. Eu sou uma espécie de Edson. Eu. Foda-se mano. Mas é para o caralho meu. Não achas o Apex jogador superior ao Smiths? Margarida. É. O que me perguntaste agora? Fizeram-me uma pergunta. Hum. Quando contaram-me se o Apex. Sabes quem é que é o Apex? Não. Ela acordou agora. Calma. Já ouviste falar do Apex? Não. É um teclado. É um teclado. O pior é que é um teclado. É verdade. É um teclado da SteelSeries. É. Eu sei. Eu sei. Mas não é o teclado que eu quero falar. Tens razão. É um teclado sim senhor. Mas não é o teclado que eu quero falar. O Apex. Sabe quem é que é o Smiths? Foda-se pá. Ah espera lá. Isso é um teclado de CS. O Apex não é? É. Ok. Não sei do que equipa, não sei do que eu quero dizer. Mas sim. É francês. Tu sabes quem é que é? Não. Não sei. Foda-se. Epá. Como é que tu podes comparar? Como é que tu me podes fazer esta pergunta tecnológica? Se o Apex eu considero o Apex superior ao Coisman. Ao Smiths. Tipo. O Smiths é capaz de ser tipo melhor jogador que eu. Estás a ver? Pronto. Capaz de ser. Tipo a terça-feira. Vá. À quarta-feira já não me consegue matar mano. Vocês são malucos meu. O gajo é tipo péssimo meu. Vocês não veem o mesmo que eu. O gajo sabe jogar CS. Pá. Isso não há dúvida. Ok. Como coach é competente. E o gajo sabe jogar CS. Nisso não há dúvida. Mas o gajo para matar. Caga é isso. Aquilo é um sofrimento para meter a mira em cima dos jogadores. Seu Apex não é o Apex. É fudido. É um produto para limpar os vidros. Se calhar também deve haver Apex. O Patrício era bom de pés. Em Alquechete correu com uma velocidade tremenda a fugir dos gajos. Olha que nem por isso mano. Nem por isso. O Patrício quando lá houve o coiso nem foi a fugir dos gajos. O Patrício foi a ver esfregar as mãos. Para o contrato e para o prémio da assinatura por ter pedido uma rechisada.